Nós estávamos no ATR, indo para o DVD do Conrado Alexandre, em Curitiba. Nós estávamos indo no ATR, aí o tempo fechadíssimo, fechadíssimo, caiu um raio no avião. Aqui já é preparado, parecem bem nuvens. Uma nuvem preta, parece aquela parede ali, olha. Tum, entrou dentro e raio no moleiro do avião. Aí, as aeromoças que já treinaram para ficar calmos, elas levantaram para a janela e corria para lá. Nossa, olha, essa é a população, meu, tá tensa. Fora, nós viramos bingau. Aí, a asa, eu olhei, eu estava na janela, a asa assim, a asa assim, envergava, de tanto que o avião estava descendo, parece um passarinho batendo assim. Ele estava tentando sair dessa... É, dessa barretta também. E o Barreto já rocheou o beijo, ficou branco. Meu Deus, pegou na minha mão, Bruno, não vamos rezar. Aí eu comecei na risada, velho. O que que eu ia falar? Aí, eu falei, vem lhe dar a mão ao Barreto. Aí ele, e voz alta, viu? Voz alta. Ô, senhor, desse jeito. Eu comecei a pegar dentro do avião. Dê sabedoria pro piloto. E eu não sei o que, rapaz. O povo em volta rachando, porque ele é apavorado. E depois, uns tempos depois, o nosso baixista falou que ele era amigo, ele estava também, né? Ele falou que era amigo da aeromoça. Depois ela falou, porque depois que passou essa barreira de estabilidade, pá, pá, pá e tal, aí saiu das nuvens, pá, tudo certo. Aí o piloto, ó, gente, recebeu uma descarga elétrica e tal, mas aqui no meu cockpit aqui não acusa nada, tá tudo certo e tal. Mas aí ele falou depois, que conversou com a aeromoça. A aeromoça falou, rapaz, aquele dia lá não funcionou nada. Posamos no manualzão lá que eles têm lá um negócio doido. É. Deus o livre.